Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do Aqui Notícias.com que hoje está recebendo aqui em nosso estúdio o prefeito de Mimoso, da cidade de Mimoso do Sul. E assim, a gente pode até considerar que ele é o prefeito mais novo do estado. Seja muito bem-vindo, prefeito. Eu agradeço o espaço aberto aqui do Aqui Notícias. Fico muito feliz de estar participando desse bate-papo aqui, tá? E estou sempre à disposição lá no município de vocês. Ok. E assim a gente vai iniciar o nosso bate-papo, falar um pouco a respeito da gestão do município de Mimoso. Como é que estão as ações lá. Mas antes disso, prefeito, a gente sabe que, assim, eu falei agora há pouco, que o senhor é considerado o prefeito mais novo do estado. Então, assim, o senhor foi eleito com 30 anos, é isso? É isso aí. Eu fui vereador, né? Da outra vez, eu fui vereador eleito mais novo do estado, de 25 para 26 anos, e agora eu fui o prefeito mais novo do estado. Teve um amigo meu lá, o Gutim, lá de Marilane, que ganhou com 30 anos também, porém ele é três meses mais velho que eu. Tive essa oportunidade de ser o prefeito mais novo do estado, como prefeito e como vereador, né? Entendi. E assim, a gente sabe que no seu histórico, né, quando você foi eleito prefeito lá, foi um desafio grande, né? Porque, assim, a sua eleição veio desbancar um grupo que já atuava lá há 10 anos. É, eles se reuniram lá, né, os prefeitos que já passaram pelo município lá, alguns deles, né, e fizeram um grupo, e graças a Deus nosso grupo saiu vencedor daquela eleição, entendeu? Teve outros prefeitos também que já passaram lá, que me ajudaram, tá? Mas o que contou muito lá foi o grupo político nosso, da Câmara, dos 11 vereadores da Câmara, os 11 ficaram juntos, nunca tinha acontecido isso na história do município, os 11 vereadores ficaram juntos com o candidato a prefeito, tá? E a gente ficou todo mundo junto, eu sou muito grato pelos vereadores lá, pelas lideranças, grande parte da liderança ter ficado junto com a gente. E o resultado foi muito positivo. Entendi, assim, o senhor foi eleito, tal, assumiu, e assim, muito novo também, né? Eu queria saber, o senhor, quais foram os desafios, né, assim, nesse início da gestão? É, é, as últimas eleições a pessoa tem falado muito novo, 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 só que tem novo que se deu bem na política e tem políticos antigos também que se dão bem até hoje, que tem boa gestão, entendeu? Eu sou um cara que tem muita força de vontade e eu acredito que no Estado do Espírito Santo não tenha prefeito que dê uma liberdade para a população de estar junto, com a população igual o do Mimoso hoje, todo mundo tem meu telefone, tem meu contato, e eu tento atender todo mundo. É uma das maiores dificuldades até que eu tenho, isso aí, de estar respondendo o zap, de estar atendendo todo mundo, mas eu faço questão de estar de gabinete de porta aberta para todo mundo. E a cidade nossa, ela nunca teve isso, entendeu? Então o pessoal hoje é muito feliz comigo, tem esse contato muito próximo, você resolve muitas coisas. Então eu acho que um dos pontos principais hoje da nossa aceitação estar boa é a gente estar junto com o povo mesmo, tanto no lado do bom quanto nas dificuldades. Entendi. O senhor acabou de falar agora que a aceitação está boa, mas para essa aceitação estar boa foi necessário ter alguns trabalhos, o senhor ter desenvolvido algumas ações. Eu queria saber por que lá, Mimoso, tem um problema que assim, ele é crônico, que é a questão dos alagamentos, sempre quando chove. Do ponto de vista de gestão, o senhor chegou e encontrou esse problema, o que é que foi feito para tentar sanar? O prefeito que me antecedeu, Giló, durante os quatro anos dele, ele pegou pouca chuva e a gente deu, não vou falar azar, porque chuva é benção, mas a gente pegou, eu peguei os três primeiros anos, o meu foi de muita chuva e a gente pegou lá seis ou sete enchentes e peguei uma que foi uma das maiores da história do município do Moço do Sul e isso atrapalha muito, a gente planeja um ano, chega em janeiro, fevereiro e pega uma enchente dessa, grande parte do recurso de dotação que a gente tem planejado para usar de mês a mês, acaba que você tem que usar naquele momento de dificuldade. Mas isso aí deu muita força para a gente também, nossa equipe de secretários, eu tenho um secretário de limpeza lá, excepcional, que pegou junto comigo, assim como os outros secretários também pegaram, isso foi muito importante para a gente se fortalecer, só que isso interfere um pouco com o nosso planejamento, a gente tem que ter um recurso para usar em determinadas obras que a gente tem que tirar para poder usar em recuperação do município, recuperação das nossas estradas, mas é o que eu falo, a força de vontade minha, da equipe, a gente supera qualquer tipo de coisa, sem falar do governo do estado, que está sempre ao nosso lado, tendo principalmente nesse momento de dificuldade aqui, e não é à toa que a população reconheceu isso na eleição do ano passado do governador. O Mimoso foi o município aqui pegando Caparaó, região sul por completo, a litoral, e que teve a maior porcentagem de votos, acho que teve duas ou três cidades no norte do estado que teve uma porcentagem maior do que a nossa. Então o pessoal reconheceu o que o governo do estado faz pela nossa gestão, faz pelo município de Mimoso do Sul. Entendi, o senhor acabou de falar aí também, que por conta das enchentes, dessa questão, todos esses transtornos, por conta dos alagamentos, às vezes tem que priorizar essa área, mas também não pode esquecer as outras áreas que o município também carece, saúde e educação. Como é que era feita essa divisão? Como é que é feita até hoje, uma vez que hoje o município já está um pouco mais organizado? Hoje a secretaria que a gente mais investe lá é a Secretaria de Educação. Eu estou reformando todas as escolas do município, 80%, 90% já estão reformadas, as nossas escolas estão lindas, inclusive na próxima semana a gente vai estar inaugurando uma escola de um assentamento lá que é o Rancho Alegre, que ficou maravilhosa. Mimoso nunca teve entrega de material escolar, nunca teve entrega de uniforme, essa semana a gente está entregando material escolar para quase 2.800 pessoas, material completo de mochila, lápis, borracha, que as mães ficam muito felizes, e os alunos mais ainda. Então eu, quando fui aluno lá em Mimoso, eu sempre estudei lá, nunca tive oportunidade de receber isso. E hoje a gente prioriza para estar dando esse material para as crianças, que a gente vê que muitas famílias, às vezes, não têm as condições de comprar um material adequado para os seus filhos estudarem. Então é uma coisa que a gente incluiu na nossa gestão, que isso é uma das nossas prioridades. Assim como o uniforme que a gente deu ano passado, a gente gastou quase 2 milhões de uniformes, mas a gente deu o uniforme completo, uniforme de roupa de frio, tênis, meia. Então tem também que deu um resultado muito grande, que são coisas que a gente não pode deixar mais com a população. Hoje, se não chegar, já vai cobrar a gente. E a gente entende que é uma das coisas que tem que ser prioridade. Entendi. É meio que assim, deixou mal acostumada a população agora. É. Eu até falei no vídeo de segunda-feira, porque a gente programou para entregar no começo de fevereiro. Só que a empresa teve uns transtornos e não conseguiu entregar. entregou no final do mês. E eu falei que, graças a Deus, as famílias têm que cobrar da gestão hoje em relação aos materiais. Porque em outras gestões, não cobravam porque não eram dados. Hoje atrasou um pouquinho, mas hoje os materiais já estão na mão das nossas crianças. Entendi. Antes da gente avançar um pouco em outros assuntos, eu queria voltar um pouco ali para essa questão dos períodos de chuva. Sim. E assim, existem algumas áreas ainda que sofrem com desabamentos, essas áreas de risco. como é que está sendo planejadas, no caso, pensado o planejamento para elas para que, nos próximos chuvas que vierem, o município não sofrer tanto novamente? Uma das principais cobranças da população foi em relação ao desassoreamento do rio e da daragagem do rio. A última prefeita que fez foi a Flávia Cisne e ficou quase 10 anos o município sem enchente. E depois o rio ficou muito assoreado, a gente pegou nos últimos 3 anos muito enchente. Então, o pessoal cobrava muito essa dragagem. É o que a gente tem que estar fazendo hoje. A gente fez um convênio com o governo do estado, uma obra de 2 milhões de reais, que os rios estão com abertura muito maior. Não acabou ainda. A gente acredita que acabe até o final de abril. Está planejado mais uns 2 meses para poder finalizar a dragagem, que a gente acredita que vai dar um alívio muito grande. E eu acho que isso tem que ser planejamento de todos os prefeitos que passarem por lá. Se cada prefeito, na gestão de 4 anos, pegar um ano e fizer a dragagem, isso alivia demais as enchentes. Fora as obras de estrutura, de drenagem, que a gente fez em várias partes do nosso município. É bom frisar que essas obras, grande parte delas, teve parceria com o governo do estado. A gente está com a obra agora, mimoso de 12 milhões de reais, que são várias dragagens, várias ruas, asfalto de outras ruas também. Tudo isso substituindo as drenagens antigas de 20, 30 anos atrás, que a gente sabe que não suporta as chuvas que tem hoje. A situação que a gente tem visto que está piorando em relação ao clima. São obras dentro da terra que poucos prefeitos gostam de fazer, mas a gente vê a necessidade de fazer isso dentro do nosso município, Mimoso do Sul. E a gente tem feito muitas obras de drenagem na cidade desde o começo do nosso mandato. Entendi. Lá também tem muitas estradas rurais, não é isso, prefeito? No sul do estado, o maior município que tem é Cachoeiro e depois é Mimoso. Então, você vê, o município de Mimoso faz divisa com Alegre lá em cima, no Caparaó, e faz divisa com o presidente que é de perto da praia. Então, é muito estrada. A gente tem mais de 2 mil quilômetros de estrada de chão. E Mimoso é uma arrecadação de Mimoso, se você ver, comparando com cidades de nosso porte, é muito precária a arrecadação. E a gente tem um fundo de previdência lá, que é um dos piores do estado também. Então, a gente tem um aporte de um milhão de reais, porque o município tem quase 500 aposentados que não tem um real no fundo. Então, a gente tem que pagar todo mês o recurso próprio, pegar e pagar quase 450 aposentados e isso tem aumentado. Então, é uma das dificuldades, mas a gente entra na administração sabendo. Então, a gente tem que chegar de uma área da outra. Só que hoje, o que mais sofro, por causa dessas chuvas aí de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são a situação das nossas estradas rurais que estão precisando de melhoras. Só que não é num dia para o outro que eu vou conseguir melhorar. Nosso maquinário está começando a trabalhar, mas leva alguns meses para a gente poder normalizar todas essas estradas rurais no nosso município de Mimoso. Entendi. Entendi. O senhor falou aí sobre essa questão da dificuldade, que é por conta da arrecadação, que é muito baixa, e os problemas são muito grandes. Quais alternativas, assim, o senhor tem buscado para poder não faltar no caixa da prefeitura e também não deixar de fazer os investimentos? Como eu falei, uma das coisas mais difíceis de a gente manter é as nossas estradas. Outra maior dificuldade que a gente tem é a falta de emprego no município de Mimoso. E foi um compromisso nosso de tentar trazer empresas para o município de Mimoso do Sul. Vieram algumas empresas de porte menor, mas o que eu falo para a população de Mimoso é que no próximo março, abril, eles vão ter uma notícia que vai impactar a nossa cidade de Mimoso do Sul, que é um sonho. A população de Mimoso já sonha isso desde quando a gente nasceu. Mas essa notícia vai ser com pessoas que ajudaram a esse sonho a virar realidade. Então, não quero falar muito sobre isso, mas é um compromisso que eu tenho que já em março ou abril a gente vai estar trazendo essa grande notícia para o nosso município de Mimoso do Sul. Tenho certeza que isso vai aumentar a arrecadação do nosso município de Mimoso do Sul e vai botar o nosso município em outro patamar, porque o investimento é muito alto e é uma coisa que vai ser concreta e a população vai ver as coisas acontecendo. A ideia é gerar mais emprego e renda lá, não é isso? Geração de emprego e renda. Entendi. Eu estava acompanhando e eu vi que o senhor foi em Brasília, inclusive o seu vice assumiu interinamente. Qual foi o objetivo dessas reuniões, desses encontros lá em Brasília? Como eu sempre falo, o recurso nosso lá não dá para manter o município, exemplo de saúde. Todo ano a gente tem um teto do PAP, que é o recurso que vem para a atenção primária. Todo ano a gente vai a Brasília para conversar com os deputados e pedir. E a gente vê que se não for, as coisas não chegam a quantidade que a gente precisa para manter o remédio na farmacinha, as coisas em dias. E a gente lá, levando as situações para os deputados de perto, levando os nossos pedidos, junto com os vereadores também, que é importante ressaltar que sempre ajuda a gente, nosso vice-prefeito Paulinho, a gente sempre consegue um recurso. ano passado a gente fechou o teto e esse ano provavelmente a gente vai fechar de novo porque é de 4 milhões. A gente divide isso de forma mensal, dá na média 300 mil reais por mês, que é onde a gente compra remédio, paga alguns médios, reforma os PSFs, como eu falei também, que são praticamente todos reformados e ampliados. Então é uma tradição nossa de ir em Brasília pelo menos uma vez por ano. As emendas fecharam semana passada e eu fui na semana que as emendas iam fechar para a gente poder arrumar esse recurso. E lá o resultado foi positivo? Muito positivo. Mimoso tem uns parceiros lá. Eu sempre sou muito grato ao governo do estado, a vários deputados, tanto estaduais quanto federal, que sempre olham pelo nosso município de Mimoso do Sul. Entendi. Vamos falar um pouquinho a respeito de saúde. Como é que está isso lá no município de Mimoso? A gente sabe que um dos maiores problemas que a população sempre está reclamando, por mais que tenha investimento, é ali a questão da saúde básica. como é que está isso lá em Mimoso agora, essa questão de investimentos nessa área mesmo. Sim. É como eu falei, em relação à parte estrutural, nossos PSFs vão ser praticamente todos reformados com o dinheiro do recurso federal, com o dinheiro que a gente busca. Hoje a gente tem uma farmacinha básica lá que eu sempre faço o vídeo lá e faço questão de mostrar. Quando fui vereador eu cobrei muito isso em relação às vezes que faltava um medicamento ou outro. E a nossa farmacinha hoje é recheada de medicamento. Entendeu? É raro com faltar um medicamento, às vezes falta por falta de insumo. Hoje o nosso recurso federal a gente tem 3 milhões em caixa que a prioridade é comprar remédio. Então, enquanto a gente estiver lá você pode ter certeza que remédio não vai faltar. Pode ser que às vezes trazem um, dois dias, três dias, às vezes uma entrega. É uma coisa que acontece, a gente faz tudo para não acontecer, mas as pessoas podem visitar a nossa farmacinha e que vão ver que hoje está cheio de medicamento, o nosso estoque está com muito medicamento e hoje também a gente tem alguns PSF já com farmacêuticos porque o único local de retirada de medicamento era no posto de saúde no centro da cidade. Hoje o distrito, por exemplo, de Conceição que é o distrito mais distante tem a própria farmacinha lá. Então as pessoas não precisam andar 30 quilômetros lá em Mimoso buscar. Elas vão no próprio PSF que tem a farmacêutica para fazer a distribuição também nos distritos daquela região lá que facilita muito o aviso do produtor, do agricultor que às vezes não precisa perder um dia para vir em Mimoso e pegar um remédio. Entendi. Agora, como você falou, a educação é desafio, é vencer educação não, a saúde, é vencer dia após dia. Você pega um hospital lá de Mimoso hoje que tem uma estrutura maravilhosa, tem reclamação. Um hospital em 24 horas ele faz 200, 250 atendimentos. Se você desses 200, 250, às vezes se atrasar duas, três pessoas, às vezes as famílias vão sair reclamando. Mas se você comparar o hospital de Mimoso um hospital de outras cidades do Porto de Mimoso, as pessoas que comparam vão ver que a gente está muito bem. Agora, não tem hospital hoje no estado que tem dinheiro à vontade de poder gastar. Todos os hospitais é com dificuldade, é com a ajuda dos deputados, com a ajuda do governo do estado. A saúde é cara, entendeu? E a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente pode. Pega nosso posto de saúde, hoje tem ortopedista, tem pediatra, tem cardiologista. se comparar também com cidades de outros portos, às vezes não tem a quantidade de especialidade que a gente tem dentro do nosso posto de saúde para a nossa população. Entendi. E é importante também pontuar, como o senhor encontrou o município e como ele está hoje. A população, às vezes, muitos são gratos, mas outros também terminam esquecendo disso. Sim, eu não gosto de comparar, eu cobrei muito o ex-prefeito que me antecedeu em algumas situações, tenho uma amizade maravilhosa com ele, e na gestão dele ele errou e também ele acertou. Como eu estou errando em algumas áreas e estou acertando em outras, eu acho que a gente, como eu falei, a gente tem que ter força de vontade para sempre acertar, mas todos que vão passar por lá vão errar também. A gente tenta errar menos a cada dia. Como eu falei, eu peguei o município lá com 30 anos de idade, com falta de experiência, e cada dia que passa lá está sendo um aprendizado para mim, e eu tenho certeza que cada dia que passa também eu estou errando menos, porque às vezes a gente pisa na bola de algumas coisas, que a gente pisa uma vez, aprende e passa a consertar. O problema é persistir sempre no mesmo erro, que é o que a gente não quer fazer e nem pode. Entendi. Ainda dentro do tema saúde, o Estado do Espírito Santo já decretou situação de emergência referente à dengue. inclusive, no caso, no final de semana agora, a Ministra da Saúde vai lançar a campanha nacional de combate à dengue aqui no Estado. E lá em Mimoso, como é que está isso? O município já está se preparando para começar a vacinar? Como é que estão as ações de combate? Sim. Eu tenho até marcado uma reunião amanhã com o nosso secretário de Saúde para falar em relação a isso. Só que a gente tem feito uma campanha muito grande, inclusive hoje mesmo, a gente está tendo reuniões, palestras dentro das escolas, o pessoal da nossa agente comunitária de endemias estão dentro das escolas falando com as nossas crianças já, porque às vezes as crianças já chegam em casa, já cobram os pais e a gente tem feito muitas propagandas, o nosso carro fumacê tem rodado de forma diária dentro do município do Moço do Sul. Muitos bairros que estavam cobrando hoje já estão vendo um resultado em relação aos mosquitos, mas é um trabalho em conjunto com a população. quando se tem um trabalho só da prefeitura ou só da população, as coisas não acontecem de forma eficiente. Então, eu apelo isso para a população, porque eu sou prefeito e às vezes dentro da nossa própria casa a gente tem erros, entendeu? Então, às vezes a gente acha que a nossa casa está tudo certo, mas a gente não observa, entendeu? Quando os agentes vêm e falam, tem larva aqui, tem larva aqui. Então, é muito importante as pessoas frisarem isso e ajudar, porque se tiver a ajuda da população e a prefeitura trabalhar, os casos de dengue só tendem a diminuir. Entendi. Beleza, então. E aí, assim, a gente sabe que lá tem muita região de, vamos colocar assim, mato, né? Essas coisas assim. Esse trabalho nessas regiões mais isoladas também tem sido feito? São, são sim. Todos os distritos, o carro com o Macê tem passando e os agentes têm trabalhado também. Tá bom. Beleza, então. E, prefeito, a gente está falando aqui agora há pouco, falamos da saúde, falamos um pouco da educação, mas a gente precisa tocar nesse assunto que é questão dos cofres públicos mesmo. O senhor se queixou, falou que o município arrecada pouco e a gente tem uma dificuldade, né, aqui principalmente o Espírito Santo após a reforma tributária, né, que assim, o Espírito Santo pelo porte vai perder, muitos municípios consequentemente também vão perder. Eu queria saber do senhor, assim, quanto gestor, né, como é que está essa preparação, né, uma vez que a tendência é a receita cair cada vez mais. É, sim, como eu falei em relação ao fundo de previdência, a gente está preparando um concurso público para melhorar o fundo de previdência, diminuir um pouco desse aporte, tá, foi uma das demandas que eu tenho em compromisso lá com o nosso Ministério Público e também com o Tribunal de Contas. Estou até respondendo em relação à conta rejeitada por causa do meu Instituto de Previdência, por causa de reparcelamento que a Prefeitura não tem condições de pagar um reparcelamento no valor que eles querem. Não o Tribunal de Contas, o reparcelamento do Governo Federal. E a gente está achando outros meios para poder solucionar isso em relação à compra de vidas, em relação a esse reparcelamento, que eu acredito que até o final de março, abril, já vai estar tudo organizado. Tá, e é uma coisa que eu estou fazendo isso junto com o Tribunal de Contas até mesmo para dar uma resposta a uma solução para o Instituto de Previdência. Em relação à arrecadação do Mimoso, o único jeito de arrecadar mais é atrair empresas, trazer emprego, o recurso, o dinheiro das pessoas geraram no município e é isso que a gente vai fazer. A gente pega um município igual o Viana lá, o nosso amigo Gil foi prefeito lá duas vezes, pegou o município com arrecadação de R$90 milhões, atraiu empresas e entregou com quase R$300 milhões de arrecadação. Então, a gente vê que o meio de melhorar recursos na cidade, tanto para o município quanto para as pessoas, é a geração de emprego, atrair renda, trazer empresas para o nosso município do Mimoso do Sul. Eu acredito que é o pontapé inicial. Isso foi uma proposta de campanha nossa, fiz vídeo na beirada da BR-101, a BR passa dentro de Mimoso quase 30, 40 quilômetros, quase 30 quilômetros dentro de Mimoso. E tudo que bota naquela BR dá certo. Então, a gente conseguiu um terreno no Estado de 224 mil metros quadrados que o Estado fez a doação. A gente está acabando de fazer a escritura para poder anunciar essas empresas que viram para o nosso município do Mimoso do Sul. A ideia é montar um polo industrial que nem calçado? Semana passada a gente fez a alteração do PDM, já foi botado na Câmara. Hoje já é o nosso polo industrial e já tem as empresas que vão para o município do Mimoso do Sul. Só que isso aí eu quero anunciar junto com a Câmara, junto com o meu vice-governador e o nosso governador que foram as pessoas mais importantes junto com a gente, caminharam junto com a gente para a gente realizar esse sonho. Bacana, bacana. A gente sabe que Mimoso também tem um potencial turístico importante, né, prefeito? Talvez ações nesse sentido aí voltadas para o turismo também seriam alternativas. Com certeza. Tudo ajuda. Você pega Mimoso e tem um São Pedro Tabapuona lá que é o principal sítio histórico do Estado do Espírito Santo. Hoje lá já tem uma rodovia que é asfaltada, já tem estrutura para poder receber. A gente precisa muito disso ainda. Eu tenho uma região lá também chamada de Alto Pontões que hoje você pega lá a estrada e não está com boa qualidade. Se o turista for lá hoje não vai ficar muito satisfeito com a situação devido às chuvas. A gente tem cuidado muito, mas não adianta se pegar janeiro, fevereiro, vai estar com estrada com dificuldade. E agora a gente está firmando um convênio com o Estado e a gente vai jogar o revisor lá. Inclusive o material já vai começar a chegar agora no mês de março e a gente já vai estar começando a licitação também. E é uma demanda que a gente levou junto dos vereadores para o governador que ele entendeu isso e mais uma vez ele ajudou a gente. Bacana, bacana. Pelo que o senhor fala aí a relação com a Câmara é boa, né? Muito boa. O senhor está conseguindo ter governabilidade, correto? Muito boa, muito boa. Não posso reclamar nada da Câmara de Moço do Sul. Grande parte dos vereadores só me ajudam. Essa parceria é importante. Isso aí. E respeito também vereador que é contra, que faz crítica. Eu já fiz crítica quando eu era vereador. Isso aí é totalmente democrático. Só não fico satisfeito às vezes quando atinge a nossa pessoa e tal. Tem às vezes um grupo que quer atingir a pessoa e acho que isso não é nada legal. Mas isso aí faz parte da política. Entendi. Falando em política, prefeito, a gente está no ano eleitoral. Vai ter as eleições em outubro. E a gente sabe que as movimentações já começaram. E lá em Mimoso, ao que me parece, existe um grupo de oposição que está se unindo todo mundo para ir contra o senhor. A oposição já disse que não vai ter uma terceira via, de acordo com informações que eu colhi, todo mundo para tentar vencer o senhor uma vez que a popularidade do senhor está alta lá. A gestão está boa. Como é que o senhor está avaliando esse cenário? Está se preparando? Como é que está isso? Hoje a gente não sabe. Hoje eu me coloco como pré-candidato. Vou monitorar com pesquisa e tudo e só disputo eleição. se a população me quiser de volta. Eu tenho que ser eu e tal. Não tem isso. Eu estou monitorando. As coisas estão boas. Se continuar do jeito que está, eu irei disputar a reeleição. É bom frisar que o Mimoso nunca teve reeleição. Teve prefeito que já foram duas vezes, mas foi, perdeu, depois voltou. Mas tudo tem a primeira vez. E eu estou focado nisso e continuar trabalhando. E também estou muito otimista em que isso possa dar certo. Eu tenho um vice-prefeito lá hoje o Paulinho. É um cara que venceu na vida, que entregava jornal na rua e tal. E cresceu, foi vereador junto comigo. Hoje é meu vice-prefeito e me ajuda demais, demais, demais. Provavelmente ele vai estar disputando eleição comigo de novo. É uma decisão de grupo nossa e tal. E o Paulinho está porque deve é, mas hoje eu falo 99% de ele disputar eleição comigo de novo, que é uma pessoa especial. E em relação ao outro grupo, cara, algumas pessoas estão no outro grupo porque colocaram o nome até para ser vice no meu grupo e a gente junto com a Câmara decidiu que seria alguém que já está no grupo desde antes. E por isso que algumas pessoas até foram para o outro lado em relação a essa. Mas grande parte de quem esteve do nosso lado está junto com a gente. Não vou falar nem grande parte, vou falar 99%. Na outra eleição eu disputei a eleição contra o Vaval, que foi um candidato do PT, contra o Ayrton e mais outros candidatos, o Dr. Rodrigo Pires, que é um grande amigo meu, dentista, meu colega de profissão, está junto comigo. O Vaval e o Ayrton, são dois amigos que eu tenho também, eu tenho amizade com eles, e vão entregar na mão do povo lá o que for melhor, vai dar certo. Agora, esse tipo de coisa, vão juntar todo mundo, para poder derrubar um. E mesmo eles sabendo que as coisas estão funcionando, eu não concordo muito com isso não. E acho que a população também não está concordando não. mas a gente vai deixar as urnas abrirem para a gente poder saber o resultado disso tudo aí. Certo. Nesse blocão, inclusive, aí o senhor até falou que conta com o apoio de alguns deputados, estaduais e federais, para poder governar o município. E nesse blocão de oposição que está se formando lá contra o senhor, a gente sabe que tem uma pessoa ali que parece que é o pai do deputado estadual, o Bruno Rezende. Como é que é a sua relação com ele nesse aspecto? O Bruno Rezende, o pai dele chama Zé Carlos Rezende. Eu tenho um parentesco com eles, me dou muito bem com o Zé Carlos, muito bem mesmo. Já tiveram várias divergências políticas, minha família com a família dele, mas eu nunca entrei nesse mérito, eles sabem disso, até porque eu era novo naquela época, que tinha mais esse conflito e eu nem participei muito disso. Desde quando eu entrei na política, eu sempre tive uma amizade muito boa com eles. O deputado Bruno teve uma votação muito boa dentro de Mimoso do Sul, é um cara querido na cidade, tem ajudado no nosso município, a dragagem mesmo, é uma coisa que ele conseguiu junto com a gente e junto com os vereadores, a gente sentou junto com o governador, com os vereadores, com ele, e foi um pedido que ele fez junto com a gente para o governador. Tem ajudado algumas associações, o maquinário para as associações, e tudo que vier para Mimoso que for o dedo do Bruno Rezende, eu sempre vou falar. Entendeu? E por mais que ele possa ficar de outro lado e outra direção, jamais eu tenho certeza que ele vai querer me prejudicar, prejudicar a minha gestão e jamais eu também vou querer prejudicar a pessoa dele. Até porque política, hoje em dia, a gente está com grupo e a bola vira e a gente não tem que falar mal dos outros, tem que fazer a nossa parte, quem fala mal só anda para trás. É verdade, inclusive nessa questão de bola gira e tal, houve até um momento, acho que foi no meio do ano passado, que falou assim, ah não, o Peter pode estar com algum problema com os republicanos porque teve um encontro com o governador. Como é que foi essa história lá, Peter? Não, eu gosto muito do republicano. Sim. Eu sou de centro-direita, entendeu? É um partido que encaixa muito comigo, meu admirador na política, nasce o anáu hoje é o Tarcísio, eu gosto muito do partido. Só que eu sou governador, entendeu? Eu estou com um grupo do governador, só não fico com um grupo do governador se for um candidato do PT, porque é uma coisa que, entendeu? Não está comigo isso, entendeu? Tem deputados do PT que ajudam o Mimoso e eu também sou muito grato, o próprio senador do PT vai estar em Mimoso com o pessoal lá fazendo uma reunião. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, tem vários, mas eu não quero, eu quero ficar com uma pessoa de centro, eu acho que essa discussão é muito pesada, entendeu? Esse extremismo, entendeu? Tanto de um lado de direita e de esquerda, isso aí não constrói nada, entendeu? Então, não é o que eu quero, tá? Então, quero caminhar com o governador onde estiver, acho que vai ser alguém de centro também, tá? na equipe dele e ele sabe que ele pode contar comigo, entendeu? Eu estando no Republicanos, eu sou muito fiel ao governador, ele fez muito por mim, fez muito pelo município de Mimoso, tá? E tem tudo para a gente com certeza caminhar junto aí para a próxima eleição. Uma coisa é certa, que se ele vier de senador, o meu apoio ele vai ter. Entendi, entendi. E agora para o período das eleições municipais, eu digo do ponto de vista de partido, né? O Republicanos não fez nenhuma restrição enquanto você caminhar com o PSB e tal, nada disso. Não, não fez não, até porque eu deixo bem claro com eles a minha ligação com o governador que é muito boa, tá? E vou ser sincero, hoje as coisas acontecem muito em Mimoso por causa da parceria que eu tenho com o governo do estado. Entendi, entendi. Beleza, e assim, Peter, a gente sabe que diante do novo governo, né? Governo federal e tal, muitas coisas estão mudando, né? E recentemente, houveram lá na cidade, né? Algumas invasões, não sei se esse é o termo, né? Ocupação de algumas estradas rurais lá. Mas assim, e o pessoal, alguns deputados, inclusive, da direita, né? Te parabenizaram muito, né? E isso projetou muito seu nome no estado por conta da sua conduta em relação a essas ocupações. Eu queria saber de você assim, o que é que foi feito, né? E por que foi feito, né? E por que assim, essas pessoas, não, não, como é, por que você agiu dessa forma diante desse contexto? Desde quando teve aquele acampamento lá, várias pessoas que estavam no acampamento são meus amigos, tem colaboradores da prefeitura lá, funcionários da prefeitura no acampamento. Eu chamei eles e falei, vocês podem participar do acampamento, a única coisa que eu não quero é vocês no acampamento, no período de trabalho de vocês. E todos cumpriram comigo, por aí tudo bem. Eu entrei com o mandato de desintegração de posse, tá? Para eles poderem saírem da rodovia, porque é uma rodovia municipal e quem responde por eu, se tiver acidente ali, o que tiver, falta de segurança, quem responde é a prefeitura, entendeu? Então, não queria aquilo, eu entrei com esse mandato, o juiz deu a eliminar e pediu para tirar, tá? Mas, em meio a essa situação, o meu secretário de agricultura, Felipe, tá? Ele foi, visitou os órgãos do Estado e viu se tinha terra em Mimoso para poder fazer reforma agrária, inclusive ele foi no INCRA, entendeu? Para ver se tem alguma terra apta, alguma fazenda, que possa fazer reforma agrária, tá? Em consenso com o dono da terra, que aí, às vezes, o acampamento podia chegar e ir lá para perto, fosse uma coisa de consenso, uma coisa dentro da legalidade, entendeu? Eu sou totalmente a favor da reforma agrária. Mas, através dessa consulta, Mimoso não tem nenhuma terra hoje apta a fazer reforma agrária. Entendeu? Entendeu? Então, isso foi o principal, a situação que me fez tomar, é, é, tirar eles de lá, porque não tinha motivo para eles poderem ficarem lá. Na região mesmo que eles têm, entendeu? Não tem terras ali que são, que estão largadas, não tem terra que o, que os proprietários estão devendo, não tem terra improdutivas naquela, naquela região. então a população me cobrou muito isso, entendeu? Mas eu falei com eles, se tivesse terra apta a fazer reforma agrária, a prefeitura iria ajudar com eles. Ah, eles vão para tal lugar, a gente vai estar ali para dar assistência, fazer tudo que pode ser feito dentro da legalidade para ajudar. Mas o que mais, é, o principal fato dessa desapropriação foi isso, Mimoso não tem nenhuma terra para poder fazer reforma agrária. Inclusive as pessoas, algumas que estavam lá, grande parte das pessoas que estavam nesse movimento, quando soube que Mimoso não teria nenhuma terra, saíram do movimento e ficou uma minoria. Certo, essa minoria ficou por lá até quanto tempo? Inclusive hoje parece que houve uma... Hoje que foi o ato. Aham. Hoje, tinha uns 100 policiais em Mimoso lá, que a gente fez a limpeza do local, equipe da prefeitura, equipe de limpeza, todo mundo lá foi, fazendo o cumprimento do que a justiça determinou. Aham. uma das pessoas que estavam lá no Enem do município Mimoso do Sul. Houve alguma resistência? Eu não sei dos detalhes ainda, eu acho que teve uma resistência que o cara, a pessoa foi até encaminhada para Cachoeiro, mas eu preciso chegar lá para poder saber, porque eu vim para cá e estava acontecendo o ato ainda. Aham. Mas pelo que eu fiquei sabendo da secretária de assistência, que acompanhou junto com os outros secretários nossos, foi tudo bem tranquilo. Entendi. Prefeito, assim, a gente sabe que principalmente é durante toda a gestão, mas principalmente quando chega o período de eleitoral, os boatos, fake news, elas aumentam muito. E assim, o senhor tem sido alvo disso? Eu tenho sido alvo disso, mas eu acho que por muito pouca gente. Entendeu? Tem uns três ou quatro lemimosos que têm me criticado muito, só que para mim são pessoas que muito sem credibilidade. Entendeu? Que têm feito essas acusações. Mas isso aí é totalmente normal. A outra eleição, eu fui muito criticado. Imagina Peter disputar uma eleição dentro de Mimoso do Sul, um menino de 30 anos, eu tenho uma casa de eventos dentro de Mimoso, não tenho filho, entendeu? Nunca fui casado, um menino que eu gosto de um evento, eu gosto de uma festa, eu amo um pagode, entendeu? Tomar minha cerveja. Você imagina a quantidade de crítica que eu sofri. E eu disputei a eleição lá e eu contra mais quatro, eu tive 50% dos votos do município, tive 7 mil e poucos votos, o segundo lugar ficou com 4 mil votos, entendeu? Mas eu sou da população, a população me conhece, eu sou de uma família que tem condições boas, que mora do lado de um dos bairros mais simples do município, que é o Morro da Palha. E eu cresci dentro do Morro da Palha, entendeu? Que é esse bairro mais simples. Quem frequentou minha casa, que tem piscina, que tem tudo, foi o pessoal mais simples, entendeu? Então eu ganhei a eleição porque eu estou no meio do povo e as pessoas me conhecem desde criança. Eu tenho gente que quer entrar para a política, quer mudar de um dia para o outro, quer frequentar um lugar, quer frequentar o outro e nunca frequentou. Tem candidato a prefeito Léa Mimoso hoje, pré-candidato, que está falando que vai disputar a eleição, mas está 3 anos dentro de casa. Entendeu? A maioria dos candidatos lá não sai. E eu estou 4 anos e estou em todas as comunidades do município. Não tem uma semana que eu não visito praticamente todos os distritos. Mimoso, entendeu? Tem vários distritos e toda semana eu vou. Então isso aí conta muito, e a gente tem que estar no meio dos outros. As pessoas têm oportunidade de puxar a nossa orelha. Onde eu vou, às vezes tem um pedido, tem uma reclamação e a gente tem que tentar. Agora se você fugir da população, não vai. Entendeu? Entendi. E eu acho que isso é uma das coisas que mais conta. Disputar a eleição dentro de casa, disputar a eleição só dentro do serviço, as coisas não acontecem, não. Então esse talvez seja o segredo da sua expressividade nas urnas? É, eu acho que é um dos principais motivos, mas você também pega e o outro governo conseguiu reformar todas as escolas e todos os PSFs do município. Nem é metade. A gente está conseguindo. Entendeu? Hoje, o que fizeram de asfalto na cidade até eu entrar, eu já fiz. De recapiamento, joguei por cima, com a ajuda do governo do estado. Então eu estou fazendo a obra de 12 milhões que é a maior obra do município de Mimoso hoje que um prefeito conseguiu, que é asfaltando grande parte das ruas, fazendo as drenagens. Entendeu? Então tem muita coisa que aconteceu. O material escolar, como eu te falei, o uniforme, nunca nenhum prefeito deu. A gente está dando. Quando eu entrei, a arrecadação virou outra. O que está acontecendo? Entendeu? Então tem muita coisa que a gente está fazendo que eu acho que é por causa da nossa equipe, por causa da força de vontade. Mas como eu falo, outros prefeitos que passaram teve os acertos, teve erros. Eu também estou tendo acertos, tendo os erros. O negócio é errar menos e estar no meio do povo. Acho que é o grande segredo. O senhor é formado em odontologia, é isso? Isso. Eu, meu pai, minha irmã, todos nós somos dentistas. Se você tocar em açude de odontologia, hoje a gente já entregou mais de mil próteses dentro de Mimoso. Essa semana mesmo eu estive em Ponte de Itabapuana, que é um distrito perto de APAK, um distrito nosso. Fui lá fazer uma visita onde estava entregando as próteses da comunidade. Entendeu? Se você pegar as cidades do estado que conseguem dar próteses de qualidade para a população, todas as cadeiras odontológicas do município de Mimoso do Sul dos PSCF são novas, que nós compramos, com recurso do PAP, recurso do governo federal. Entendi. Entendeu? Se você pegar, botei na nossa publicação, para as pessoas irem no PSF fazer uma restauração, entendeu? Para ver se tem material de qualidade ou se não tem. Se algum dentista fala, ah, está faltando material aqui. Não tem. A gente tem um cara só para cuidar das cadeiras odontológicas do município. O cara fica 24 horas, mas para, fica no máximo dois, três dias, porque o cara está em cima. E eu, como dentista, não posso deixar a PT cair da mais ansiedade de odontologia. Mas também eu sou muito grato porque em Mimoso tem grandes profissionais lá. Dentistas, odontólogos, entendeu? E se dedicam para poder as pessoas ficarem satisfeitas com o atendimento. Tem que ser referência na área que você é formado. Então, assim, eu puxei esse assunto justamente para perguntar de onde veio essa capacidade de gestão. Acredita-se muito a equipe, mas também de onde veio isso, né? Que assim, você tão novo, mas com tanta experiência para poder gerir um município assim. Sim, sim. Eu acredito que tudo vem muito da força de vontade de querer resolver os problemas. Às vezes, eu fico bravo com um secretário, entendeu? Que chega uma demanda para um secretário, não resolve, chega a demanda para mim, eu vou e resolvo. Entendeu? Mas, infelizmente, eu pego muitas coisas tudo para mim e isso me consome demais. Eu tenho reclamado muito com eles que eles precisam de me ajudar mais para as coisas serem resolvidas sem chegar até a mim. Entendeu? Mas, às vezes, um pedido de um secretário para determinada coisa também não acontece. O pedido da prefeita acontece. Eu entendo muito isso e eu tento trabalhar em equipe para tentar resolver tudo sem chegar para cima de mim. Mas, grandes partes das coisas chegam e grandes partes a gente consegue resolver. Agora, um prefeito que fica ausente de celular, ausente de estar com a população, vai ter os problemas e jamais vai conseguir saber de grande parte dos problemas que tem e interferir nessas decisões. Porque, às vezes, a gente acha assim, a gestão pública é só mandar e tal, mas tem um grande exercício ali por trás de gestão de pessoas. Isso aí. A gestão pública, cara, é você trazer os funcionários para perto de você. Mimoso do Sul nunca teve um ticket de alimentação. Uma das poucas cidades do estado que nunca teve um ticket. Eu peguei e dei um ticket de R$200,00 para cada funcionário. porque outros prefeitos que passaram não tiveram esse carinho. Se tivesse dado um ticket de R$50,00 há 20 anos atrás, hoje o ticket estava em R$500,00, R$600,00. Podia estar muito melhor do que R$200,00, mas eu tive que dar o R$200,00. Agora, a população, os funcionários têm que cobrar dos próximos prefeitos que passaram para reajustar o ticket, ter um ticket digno. Entendeu? Você tendo os funcionários, os colaboradores da prefeitura do seu lado, as coisas acontecem muito mais fácil. Entendi. E, assim, prefeito, nós já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria só que o senhor falasse um pouco para a gente quais são as suas perspectivas, uma vez que o senhor ainda está no mandato até o final do ano. O que a população pode esperar da gestão PETA, dessa primeira gestão PETA, até o final do ano? É isso aí. A gente tem compromisso de mais umas três ou quatro obras, está anunciando, agora, no mês de março e mês de abril, que é o nosso prazo de compromisso que a gente fez. E a gente vai estar finalizando grande parte das obras que estão na nossa programação. Tem algumas obras lá, reforma de escola de seis milhões de reais, tem a sobra do assalto, são obras que demoram dois, três anos que não tem como. Mas é o que eu prometo à população e ao meu empenho até o final. Do mesmo jeito que eu comecei, a gente vai terminar com essa força de vontade minha e dos secretários. agradeço demais à Câmara, quero deixar esse registro aqui que eu agradeço demais à Câmara lá do nosso município de Moço do Sul, que é muito parceira, muito parceira, grande parte dos vereadores lá me ajudam demais, me cobram muito. Vou ser sincero, tem dica, às vezes, eu fico bravo, dá vontade de matar um... Até falo, pelo amor de Deus, me liga mais hoje não, tem que me ligar cinco vezes por dia. mas eu sou muito grato para essa parceria, eles me cobram muito, eu também cobro eles das coisas que a gente tem para resolver, dar atenção dentro da comunidade, entendeu? E eu acho que esse também é um dos principais motivos da nossa gestão estar bem avaliada e a parceria com a Câmara. Certo, beleza, então. E, assim, a gente chega ao fim de mais um podcast e antes de eu me despedir de vocês, eu quero que o prefeito faça as considerações finais e para que a gente possa encerrar. É isso aí, mandar um abraço lá para todas as pessoas, falarem para ela para acalmar um pouquinho que a situação das nossas estradas vão melhorar, é um compromisso nosso, como todo ano a gente melhorou, esse ano não vai ser diferente, e falar para a nossa população em Mimoso que falta muita coisa ainda para a gente mudar o nosso município, entendeu? Vocês podem ter certeza que do mesmo jeito que a gente entrou, a gente vai terminar nossos quatro anos e se for da vontade de Deus para a gente continuar, a população pode ter certeza que não vai se decepcionar nunca. Valeu. Então é isso, muito obrigado, prefeito Peter e obrigado a você que ficou com a gente até aqui, lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, que notícias?